olá Nicky, diga olá olá, até mais meu amor, fique ali no hangar de modo que eu possa te ver que eu vou acionar os motores olá Nicky, diga olá Nicky, diga olá Nicky, diga olá Nicky vamos começar o set aqui pessoal garfo da triquilha retirado cálcio retirado capa do pitô cálcio, capa do pitô retirado capa do respiro retirado rígido de hélio água do ar de alí com bicicleta sensações ok equipamentos elétricos desligados desventores armados partida fria aperta seletora aberta seletora aberta master lica levando potência todo rituado cálcio magnético livro vamos lá e 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 Atenção livre, tapa uniforme, Índia Lima Uniforme, está acionado na táxi Índia de Severino Lopes, com a intenção de ir para o ponto de espera e cheque dos motores, alguma aeronave para coordenar com Índia Lima Uniforme. Atenção livre, tapa uniforme, está acionado na táxi Índia Lima Uniforme, está acionado na táxi Índia Lima Uniforme, está acionado na táxi Índia Lima Uniforme. Atenção livre, tapa uniforme, está acionado na táxi Índia Lima Uniforme, está acionado na táxi Índia Lima Uniforme. Portas travadas, bancos ajustados, travados, comandos livres. e correspondentes, afogador fechado, potência 4.000. 4.000 Magneto. Potência 4.000 Magneto esquerdo, ambos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.